Olá, a área de instabilidade que estava sobre o Vale do Itacoari começa a deixar a região e com isso também se afasta um outro fantasma, a possibilidade de cheia. Até então as autoridades não descartavam a chance de uma cheia em função da quantidade de chuva acumulada nos últimos dias. Mas essa hipótese foi descartada na manhã desta quarta-feira, quando o nível do Rio das Antas, que fica na cidade de Veranópolis, começou a baixar. Essa medição mostra que logo logo aqui o Rio Itacoari, medido no Porto de Estrela, também aos poucos vai voltando ao nível normal e pelo menos por enquanto a cheia está descartada. Então a previsão para esta quinta-feira na região é de tempo bom. As nuvens começam a sair no início da manhã e durante o dia o sol predomina em todos os municípios da região. Em Lajeado, a máxima prevista é de 21 graus e a mínima 16. Na cidade de Cruzeiro do Sul, a temperatura máxima deve atingir a casa dos 19 graus e a mínima fica entre 12 graus. Já em Arvorezinha, na parte alta do vale, a máxima prevista para quinta-feira é de 20 graus e olha só, lá vai dar para colocar um casaquinho sim, porque com o tempo bom a temperatura vai cair um pouquinho também. A mínima prevista para Arvorezinha é de 9 graus nesta quinta-feira. Esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo e a gente volta amanhã com mais informações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto